A foi em baixa proposta da Lei nº 15ª, para a 5ª, 3ª, Orçamento do Real Estado, de na Rio de Janeiro, Rua Nulo, de Rússia, Plenária Extraordinária, 4ª, Aniceto e Guterres, Rússia, Comissão C, ato trata o assunto de finanças públicas, ato há a apreciação para ser técnica, e a horas, Rússia, Rússia, Rússia e Rússia, e a lei de discute, não aprova o carácter da proposta, e a 5ª semana, ter pedido o Governo União. Proposta a Lei Orçamento do Real Estado, de na Rio de Janeiro, Rússia, Rússia, Nulo, na Berromontante, Bilhão Ida, Ponto Ratne, o Governo submete para o Parlamento Nacional, e a terça-feira, Laurence Aroncine Lima, Fulangne, o pedido de urgência. Envia e baixamos para a Comissão Especial de Permanente Souto, para atoar a apreciação inicial nos termos de urgência, no prazo a definir pelo Plenário, no âmbito da apreciação do pedido de urgência. Hoje, em queda, vai baixar a nova Comissão C. A torre está na apreciação do pedido de urgência e do Plenário, mas a marca do Plenário, há três horas loraicas. Pelo menos, pelo tempo para a Comissão C, tempo suficiente para atoar a apreciação e preparar o relatório para o novo pedido de urgência. Enquanto a bancada CNRT continua, tal e a questão posição oitava, o Governo, o composição Freitlin, pelo Peno Cunto, mas que proposta o orçamento, nem Tamaona e o Parlamento Nacional. A mí se dá o carê, se dá o carê, o fundamento, o Governo não tem razão o pedido de carácter de urgência. Hoje foi em baixa da Comissão C, parece que a Comissão C, se rala o relatório para ser, submete o Plenário, depois não vai, o Governo se mais apresenta, se tem razão, se tem o carácter de urgência. Não é boa tida, necessário para o Estado, não é orçamento, o Estado, o Moris tem que precisar de orçamento, necessário. O que é problema, e tem o Estado, não tem que zerar a lei, há o meu problema, lá os de ano, lá o Bel, e o orçamento. Há o meu problema, governo, e o ato, e o orçamento, não é governo, tem que governo, e o governo constitucional, não é problema. E até em Bonessa, o Presidente do Parlamento Nacional, Moris, baixa a proposta, lei número 1, para a primeira alteração, lei de defesa nacional, inclui a proposta de resolução, número 1, para a quinta, segunda, aprova a acordo do serviço a Eros, entre a governo do Timor-Leste e a Austrália. Além de nem deputado, Sira, quinta, a legislatura, Mós, rala a votação, para o projeto de liberação, número 2, para a quinta, segunda, primeira alteração, Parlamento Nacional, número 1, para a Tina Gringuação Nacional, Lourão Brunas, em Rito, Fulanzunho, com nova substituição, comissão especializadas, permanentes. Mas que deputado, bancada, CNRT, walk-out, e a plenária é extraordinária, abertura, sessão legislativa da TOLU, e a terça, Lourão Sousa, em Lima, mas bem marca ricas presença, e a plenária, quarta, Fátima Pereira, Elugaio, Dêmen.